Olá a todos, meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Escola de Consultoria e no fechamento do mercado do boi gordo desta quarta-feira, dia 14 de junho de 2017, nós vimos que em algumas regiões ainda existe pressão de baixa no mercado. A boa oferta e, consequentemente, o alongamento das escalas colaboram para esse cenário. No entanto, essa não é a realidade de todas as regiões. O frigorífico JBS, ofertando valores acima da referência, tem dado sustentação a aumento de preços em algumas regiões. Isso nós observamos mais no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul e também em Goiás. Em São Paulo, a referência hoje ficou estável em R$ 128,50 à vista livre de fumo rural para o boi gordo. Existem ofertas de compra de até R$ 127,00. No entanto, nesses preços, os negócios travam. As escalas de abate do estado giram em torno de seis dias. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados segue estável, cotado em R$ 9,07 o quilo. Já no mercado atacadista de carne sem osso, nós observamos queda nesta semana, na média de todos os cortes, de 1,2%. Apesar da queda nos preços da carne, a margem da indústria frigorífica continua em patamares historicamente bons. Bom, por hoje é isso, meu nome é Juliana Pila, eu sou zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima!